Música Amém, nós vamos continuar a nossa comunhão Como nós falamos, nós precisamos saber em que tempo nós estamos vivendo Sabemos que estamos vivendo final dos tempos De uma maneira muito clara Nós podemos ver os sinais que a Bíblia nos mostra Não somente os sinais exteriores Nós estamos vendo os sinais no nosso meio O que Deus está falando que iria acontecer O que iria acontecer com a humanidade, com o ser humano E ao percebermos tudo isso Nós podemos receber uma grande ajuda E sabemos como podemos avançar Gostaria de falar um pouco agora Se conhecemos ou não o Senhor de hoje Que imagem você tem do Senhor? Como é o Senhor? Louvado seja o Senhor pelo livro de Apocalipse Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 1 E nós vamos ler os versículos 12 a 16 Apocalipse 1, versículos 12 a 16 Está bem? Vamos ler Voltei-me para ver quem falava comigo E voltado vi sete candeeiros de ouro E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem Com vestes talares e singido à altura do peito Com uma cinta de ouro A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã Como neve Os olhos como chama de fogo Os pés semelhantes ao bronze polido Como que refinado numa fornalha A voz como voz de muitas águas Tinha na mão direita sete estrelas E da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes O seu rosto brilhava como o sol na sua força Apocalipse nos mostra Como o Senhor é hoje Era essa a imagem que você tinha do Senhor? João viu Esse Senhor No meio dos candeeiros Ele era semelhante a filho de homem Mas irmãos, eu vou dizer uma coisa Se você olha Para essa imagem Dá medo? Dá medo ou não? Dá Mas olha só uma coisa Ele é semelhante a filho do homem Ele é alguém que compreende você e compreende a mim Ele é alguém que sabe o que é ser homem Já está com tanto medo assim ainda? Ou já diminuiu? Não é? Já diminuiu, não é? Louvado seja o Senhor E vamos continuar ainda Com vestes talares Isso significa como a veste sacerdotal Que qual é o serviço de um sacerdote? Leva o homem A Deus E agora você está mais tranquilo? Aparência É forte Mas ele é semelhante a filho do homem Está com vestes talares Isso significa que ele está fazendo um trabalho Levar você E a mim Até Deus Você acredita que ele está fazendo isso hoje? João viu ou não viu? E ele Está cingido A altura do peito Com uma cinta de ouro Nós sabemos que a cinta A questão de cingir-se É para ter força para fazer Não é isso? Mas ele está cingido A altura do peito Com uma cinta de ouro Significa Que todo esse trabalho dele É com amor Ele está caminhando No nosso meio Olhando para cada um de nós Com amor Com intuito de nos levar A Deus Com intuito de nos introduzir no reino A sua cabeça e cabelos Eram brancos Eram brancos como alva-lã Porque ele é o que existe Desde a eternidade Ele sabe das coisas Ele sabe mais que você Não sabe? Conta os seus fios de cabelo branco Ele sabe das coisas Os olhos Como chama de fogo Quer dizer que quando ele olha Ele olha até lá dentro Penetra Eu vou dizer uma coisa Amado irmão Não há uma pessoa Que não se derreta Diante do Senhor Quando ele olha Não é verdade Ele olha Como chama de fogo Olhos Como chama Ele vê tudo Adianta se esconder Não adianta esconder Ele olha Ele sabe O que ele falou Para todas as igrejas Em todas as igrejas Apocalipse Tem um versículo E diz Conheço E diz Eu conheço você Isso é bom ou é ruim É bom ou é ruim Bom Ele nos conhece Quer dizer Ele pode falar A nossa verdadeira condição Então Não adianta esconder Negócio é encarar Não é? Eu estou aqui Senhor Você conhece tudo Eu não posso esconder nada Eu estou aqui E você sabe Que esse Senhor É o Senhor Que quando fala As igrejas Ele se identifica Ele mostra Uma característica Que ele tem Não é assim? Para todas as cartas Ele diz assim Estas coisas Diz Aquele E caracteriza O Senhor E essa característica Dele É exatamente A nossa necessidade Isso mostra o que? Ele É a resposta E a solução Para tudo Eu não sei Eu não sei Qual é a situação Sua Ou Da sua família Mas Eu sei de uma coisa Nessa noite O Senhor vai falar O seguinte Para você Eu conheço A sua família Eu conheço Eu conheço O que você está passando Eu sei E eu sou A resposta Eu sou A solução Mas esses olhos Do Senhor São olhos Que são chamas De fogo Também Em várias Cartas Ele disse Ele disse assim Tenho Porém Contra ti Eu conheço O que você passa Mas eu tenho Que falar Que tem algumas Coisas No seu ser Tem algumas Coisas Na sua família Que eu Sou Contra Você pode Tolerar Você pode Até Achar bom Mas eu Tenho Que falar Eu sou Contra E quando O Senhor Diz Eu sou Contra É pra Nos salvar Irmãos Nós precisamos Perceber Que esse É o Senhor De hoje Não adiante A gente Levar as coisas Da nossa Maneira O Senhor O Senhor O Senhor vai dizer Eu conheço E não sei Se você se importa Ou não Mas eu quero dizer Que eu sou Contra Contra essa Sua decisão Contra o que você Está determinando Contra o que você Está querendo E aí Se o Senhor Se o Senhor Falar Eu sou Contra O que você Vai fazer Deixa pra lá É isso E aqui E aqui diz Os pés Semelhantes Ao bronze Polido Como que Refinado Numa fornalha Ele anda Por onde Ele anda Ele julga Por que Porque ele quer Nos salvar Ele conhece Mais do que ninguém A nossa condição Pessoal A condição Da nossa família Ou a condição De um membro Da nossa família A esperança Amém Por que Primeiro Porque ele sabe Da situação Segundo Porque ele É a solução E Em cada Carta às igrejas Ele Dá Uma promessa Promessa Ao que vencer Nós já Compartilhamos Em nenhuma Carta Às igrejas O Senhor Fala Em fugir O Senhor Só fala Em vencer Não adianta Fugir Do problema Nós temos Que Vencer O problema O Senhor Escreve Carta À igreja Mas eu digo Uma coisa Amados irmãos O Senhor Também escreve Carta Para sua Família Você acredita Nisso Se você Se você Souber Escutar Você Vai ouvir Uma carta Para sua Família Há uma promessa Para o vencedor Diz Tinha na mão direita Sete estrelas E da boca Saia-lhe uma afiada Espada De dois gumes Essa é a palavra Essa espada Que é caracterizada Hebreus 4.12 Que nós já vimos E seu rosto Brilhava Como o sol Na sua força Presta atenção Amados irmãos Eu quero que os irmãos Agora prestem atenção Tinha na mão direita Versículo 16 Sete estrelas A mão direita É a mão da autoridade É a mão que age Na mão direita Do Senhor Tem sete estrelas Isso quer dizer o que? São aqueles que Brilham Nas trevas Brilham Na escuridão O que que quer dizer isso? Que hoje O Senhor procura Aqueles que brilham Não é Aqueles que sabem É aqueles que brilham Se nós brilhamos Nós somos Aqueles usados pelo Senhor Para levar adiante O que Ele quer fazer Qual que é a necessidade Da nossa casa? Estrelas A necessidade Da nossa casa É ter Pessoas que brilham Deus O Senhor Dá atenção Porque esses que brilham São os mensageiros São os anjos São os mensageiros Quem brilha É mensageiro Sabe qual a solução Para o problema Em nossa casa? Na minha casa É eu brilhar Na sua casa É você brilhar Nós precisamos Conhecer Esse Senhor Como nós falamos No início Da nossa comunhão No semestre passado A ênfase foi Arrependimento E nesse semestre A ênfase é Realidade Realidade significa o que? Não adianta Manter a aparência Adianta? Manter a aparência É enganar-se a si mesmo Realidade É ter É ser verdadeiro É encarar a situação E deixar o Senhor Trabalhar em nós Então precisamos Conhecer Esse Senhor Que está em Apocalipse 1 Toda vez que você For ter comunhão Com o Senhor Você tem que estar Sendo de uma coisa Ele está olhando Para você Com olhos Como chama de fogo Adianta Adianta se esconder? Adianta Arrazoar? Não adianta Muitas vezes A gente Tem comunhão Com casais Que tem problemas E o marido Traz uma lista De razões E a esposa Também Eu sempre Faço Uma pergunta Você já apresentou Essa lista No tribunal De Cristo? Essa lista No tribunal De Cristo Tem valor? O Senhor vai ler Assim Diz assim Puxa Mas você está certo Olha Você está certo Você acredita Que com essa lista Que você tem O Senhor Vai aprovar? Não adianta Ele sabe Ele enxerga O nosso interior Quem? Nós estamos falando Nas mensagens Sobre a questão Do fermento Não é? Alimento de ar Não é isso? O que é o fermento Dos fariseus? Lucas 12, 1 Frase final Acautelaivos Do fermento Dos fariseus Que é A hipocrisia Hipocrisia É o que? Aparência Esse é o fermento Dos fariseus O Senhor Jesus Falou Aparência Isso significa Isso significa o que? Se nós hoje Só mantemos Aparência Nós temos Fermento Dos fariseus Não é? Não é? Eu quero fazer Uma pergunta Se o fariseu Manda você fazer algo Você deve fazer ou não? O que você acha? Sim ou não? Hã? Fala mais alto Tem sim Tem não Quem acha Que é não Levanta a mão Quem acha Que é sim Levanta a mão Eu vou ler um versículo Para vocês Mateus 23 Versículo 3 Eu não vou responder Isso é o Senhor Jesus Que responde 23 3 Vamos ler juntos Esse versículo Vamos lá Fazei E guardai Pois Tudo Quanto Eles Vos Disserem Porém Não Os imiteis Nas suas obras Porque Dizem E não Fazem Então Tem que fazer Ou não? Quem disse Que tem que fazer? Senhor Jesus Eu não Vou discutir Com o Senhor Se você Não concorda Discuta Com o Senhor Eu não Procure Não me procure Para isso aí Você O que? Os fariseus Manda fazer algo Deu fazer? Está certo Porque ele fala Tudo certinho O problema dele Não é o que ele fala É o que ele faz O que ele faz? Nada Por que? Porque eles dizem E não fazem Está vendo? Os irmãos Entendem Por que Que no falar Atual Se dá Tanta Enfase Em Faça Não fale Somente Os irmãos Entendem Agora por que? Porque oh Nós estamos Cheio De fermento De fariseus Cheio De aparência Se a gente Se a gente Diz E não faz O Senhor Vai falar assim Oh Eu conheço Um grupo De pessoas Assim Bom Nós estamos Agora recebendo A palavra Sobre o final Dos tempos As coisas Que estão Acontecendo Nós estamos Vendo as coisas Acontecerem No nosso Meio Vemos as coisas Acontecerem Em nós Não é? Não só do positivo Mas até do negativo Não é verdade? Então Não é hora De despertar? O Senhor Diz assim É para despertar Acorda Se a gente Quer dormir É sinal Que a noite Está aí As trevas Estão aí Agora Nós vamos Dar uma olhada Em mais Alguns pontos Os tempos Finais Para olhar O caminho Que nós temos Pela frente Marcos 13 Versículos 33 A 37 Marcos 13 33 A 37 Vamos ler juntos Essa porção Está bem? Vamos ler Estai De sobreaviso Vigiai E orai Porque não sabeis Quando será o tempo É como um homem Que ausentando-se Do país Deixe a sua casa Dá autoridade Aos seus servos A cada um A sua obrigação E ao porteiro Ordena que vigie Vigiai Pois Porque não sabeis Quando virá o dono Da casa Se à tarde Se à meia-noite Se ao cantar Do galo Se pela manhã Para que Vindo ele Inesperadamente Não vos ache Dormindo O que porém Vos digo Digo a todos Vigiai Então Nós já vimos Uma coisa Que nós devemos Despertar E agora Nós devemos Vigiar E orar Diga para o seu cônjuge Nós temos que Despertar Vigiar E orar Está de sobreaviso Vigiai E orar E não sabeis Quando será o tempo Essa questão Do tempo Amados irmãos Nós temos que encarar De uma maneira Muito prática Porque Pode ser o tempo Da vinda Do Senhor Ou o tempo Da nossa ida Para o Senhor Os irmãos Entendem O que eu quero dizer Não é? E ele diz É como o homem Que ausentando-se Do país Deixa a sua casa Então aqui Mostra algo Que o Senhor Fez Que o Senhor Fez Em relação A nós Primeiro Dá autoridade Aos seus servos Segundo Cada um A sua Obrigação Terceiro E ao porteiro Ordena Que Vigie Você está encaixado Nos três? Em dois Ou um? Aqui tem três atribuições Não é? Em quantas dessas atribuições Você está encaixado? Você está envolvido? O que você acha? Um, dois, três O que você acha? Vamos ver Dá autoridade Aos seus servos Você é servo? É? Então Você está encaixado Nesse primeiro E aqui diz Ele te deu Autoridade Autoridade Para quê? Autoridade Para quê? Para fazer Sua vontade? Para quê? Tem o aspecto De Fazer a vontade De Deus Mas também Tem o aspecto De quê? Trazer o reino Autoridade É uma questão De reino Ele deu autoridade Para você? Você tem certeza? Mostra o versículo Qual o versículo? Hã? Qual o versículo? Esse aqui mesmo Irmão Tem que ser simples Aqui Dê autoridade Aos seus servos Eu sou servo Então não dê autoridade Para mim Não é verdade? Deu ou não Autoridade para você? Você está usando? Quer usar agora? Olha só Você tinha autoridade E não sabia Viu? Como a gente tem que ler a palavra Não é para você usar Da seguinte maneira Viu Maria? Eu tenho autoridade agora Viu? Você tem que me escutar Porque a Bíblia diz Que Deus me deu autoridade Entendeu? Falar para a mulher Entendeu mulher? Eu tenho autoridade Viu? E não é a hora também Das irmãs Levantarem o topete Né? Agora eu tenho autoridade Também Usar autoridade É contra o inimigo Não é um contra o outro É contra quem? O inimigo A segunda coisa A cada um A sua obrigação Você está envolvido? Está envolvido ou não? O que você acha irmão? Está envolvido ou não? Está? Como é que você sabe que está? Hã? Está escrito A cada um Cada um Então inclui você Não é? Ele não disse Alguns Ele disse A cada um A sua Obrigação Você sabia que tinha uma obrigação? Você tem uma obrigação? Se eu diz assim Olha aqui Te dá autoridade Agora vou dar para você Uma obrigação É uma lição De casa E quando o senhor voltar Essa obrigação Tem que estar feita? Você acha que sim? Daí vai ficar satisfeito E se não for feita? Ele vai dar mil anos Para a gente fazer Faltou tempo? Ah, faltou tempo Vou dar mil anos Para você Não vai ter mais desculpa Eu quero fazer A seguinte pergunta Quem aqui Usa A desculpa De Faltou tempo Levanta a mão Seja sincero Daí o senhor vai falar Ah Muito bem Falta tempo Eu vou dar bastante tempo Mil anos Chega Ou prefere Dois mil Mil anos Chega Para concluir A obrigação Mil anos Chega Chega Não O senhor Jesus Minha Não é demais Alguns dias A gente conclui Tá bom? E alguns dias A gente conclui Terceiro Ao porteiro Ordena que vigie Você tá incluído? Sim? Quem disse que você é porteiro? Hein? Como é que você prova? Você tem certeza Que é porteiro? Vou dizer uma coisa Ao porteiro Ele ordenou o que? Que? Vigie E olha o que o versículo 37 diz O que porém vos digo Digo a todos Vigiai Digo a? Todos Vigiai Então você é porteiro Ou não é? É Você viu? Não tem escapatória Não tem escapatória Então esse versículo É pra você e pra mim Não é? O senhor então? Eu quero que você leia agora Esse versículo 34 Da seguinte maneira Eu vou ler pra mim, tá? Eu quero que você depois faça da mesma maneira É como um homem Que ausentando-se do país Deixa a sua casa Dá autoridade ao Miguel E a Miguel A sua obrigação E a Miguel Ordena que vigie Agora você vai Ora e ler Aplicando o seu nome A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabe amados irmãos Há um versículo na Bíblia Que mostra pra nós Que esses três pontos São os pontos De um vencedor Pra você ser vencedor Você precisa Da autoridade do senhor Cumprir a obrigação Autoridade pra usar contra o inimigo, né? A obrigação Cumprir a sua obrigação E Vigiar Guarda a porta Se você fizer isso aí Você é vencedor Como você pode saber? Porque Paulo Quando ele terminou A jornada dele Ele disse assim Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Combati o bom combate Foi combate contra os irmãos? Foi contra o inimigo Ele usou autoridade Completei a carreira Ele cumpriu a sua Obrigação Guardei a fé Ele foi um bom Porteiro Né? Já agora Coroa da justiça Está guardada Agora você sabe O que tem que fazer? Já sabe? Já sabe ou não O que tem que fazer? Esse versículo de Lucas 13 34 Já está falando O que você tem que fazer Não é verdade? O senhor está falando assim Amauri Vou dar autoridade Para você Obrigação Para você E Vigiar Tá? Você tem que vigiar Tá bem? Você vai ser um bom porteiro Faça isso aí Você vai entrar no reino E aí? Então a partir de hoje Eu vou começar A ensinar isso É isso? Não A partir de hoje Eu vou começar a Praticar Se eu só falar E não praticar O que que eu sou? Fariseu Né? A coisa está aí Agora Você pode pensar assim É Coisa não é fácil Se o senhor Deu autoridade Não é fácil? É O senhor Deu autoridade O senhor Não está pedindo Para nós Algo que ele Não tenha dado Não nos tenha Capacitado Se ele falou É porque é possível Né? Teve um irmão Até que compartilhou Não me lembro Qual irmão foi, né? Se o senhor Está falando isso Para nós É porque É possível Senão ele não Falaria conosco Agora Eu quero ainda Continuar Junto com os irmãos A ver Esses pontos Importantes A respeito Da volta do senhor Vamos dar uma olhada Em segunda Pedro Nós vimos já Sobre Despertar Já vimos Sobre Vigiar E sobre Orar Eu vou falar um pouco mais ainda Sobre orar Amados irmãos Essa questão da oração Não é somente Uma oração Por nós É uma oração Pelo reino E é também Intercessão Isso é algo Muito importante Nós temos que cooperar Com o senhor Nessa questão Da intercessão Nessa questão Da oração Se é para nós Vigiarmos E orarmos Nós temos que fazer isso De uma maneira séria Essa é uma das atribuições Que o senhor nos deu Não é? Vigiar E Orar Despertar Vigiar E orar Essa é uma obrigação O senhor não nos ordenou? Eu só quero Irmãos Que a gente tenha Uma percepção De algo Nossa percepção Das coisas de Deus Se o senhor Marcelino Fala para você Marcelino Você tem que Vigiar E se você Não vigiar Você está Pecando Porque você está Desobedecendo Vigiar É algo Opcional Hein? É opcional Despertar É algo Opcional Orar É algo Opcional O senhor Diz assim Se você Quiser Você pode Vigiar Se você Quiser Você pode Até despertar Se você Quiser Pode orar Ó É o seguinte Se deu na telha Deu vontade Você faça Se não deu na telha Não teve vontade Não faça É isso? Quando disse Vigiai É ou não é uma ordem? É ou não é uma obrigação? É Mas você já teve A sensação De que não vigiar E não orar É pecar? É desobedecer? Nós não temos muito Esse tipo de Né? E mesmo O ponto Que o senhor Diz assim Não ter mais Pra não Não ter medo E quer dizer Que se a gente Tá tendo medo A gente Tá desobedecendo Mas eu vou dizer uma coisa Se você penetrar Um pouquinho mais Na coisa A gente vai ver Que a gente Desobedece Um montão De coisas Bom Em Segunda Pedro Capítulo 3 Versículo 9 Diz o seguinte Vamos ler juntos Não Retarda o senhor A sua promessa Como alguns A julgam Demorada Pelo contrário Ele é longânimo Para convosco Não querendo Que nenhum Pereça Senão que Todos Cheguem Ao arrependimento Isso aí Nós já fizemos A pergunta antes Esse arrependimento É pra incrédulos Ou para cristãos? Como é que você sabe Que é pra cristãos? Irmãos Não devemos afirmar As coisas assim Sem saber Ah Eu acho Que é pra cristão Não adianta Eu acho Você não tem certeza Daí você não vai lutar Por isso Como é que você sabe Que é pra cristão? Hã? É Esse versículo diz É longânimo Para Convosco Significa Que é Com você mesmo Não é verdade? Então Ele está O senhor está esperando O arrependimento De quem? Meu Meu arrependimento Tá vendo? E você tem certeza Que ele está esperando Esse arrependimento? Você tem certeza? Como é que você sabe? Porque esse versículo diz E eu creio nessa palavra Aqui não está assim Ele é longânimo Para com todos os irmãos Menos Miguel Uh Tô livre dessa Não é assim Inclui a todos nós E agora Vamos ler os versículos 11 a 13 De 2 Pedro 3 Visto Que todas Essas coisas Hão de ser Assim Desfeitas Deveis ser Tais Como os que vivem Em santo Procedimento E piedade Esperando Esperando E apressando A vinda Do dia De Deus Por causa Do qual Os céus Incendiados Serão desfeitos E os elementos Abrazados Se derreterão Nós porém Segundo a sua promessa Esperamos Novos céus E nova terra Nos quais Habita justiça Versículo 12 Final do versículo 11 Fala Deveis ser Tais Como os que vivem Em santo Procedimento E piedade Piedade É manifestar Deus Isso está ligado Aquele versículo Final de Apocalipse Se lembra O justo Continui na prática Da justiça E o santo Continui a santificar-se Isto está ligado A volta do Senhor E ainda mais Ele diz Esperando E apressando A vinda Do dia de Deus Tem irmãos Que fizeram Segundo Seguinte pergunta Miguel Nós temos que esperar Ou apressar Como é que é isso aí Bom Nós sabemos Que para o Senhor Voltar Há uma necessidade Da cooperação De Deus E o homem Não é verdade? Dependendo Do Senhor Para o coração Do Senhor Ele quer Voltar logo Ou ele quer Que a gente Espere um tempão Que é voltar logo Nós vimos isso Desde o início Da comunhão Certamente Venho Sem demora Esse é o coração dele Bom Agora Se ele Está demorando Segundo Pedro 3 9 Mostra Que é Por nossa causa Porque se fosse Por ele Ele já teria vindo Então Irmãos Deus e o homem Os dois precisam Cooperar nesse assunto No que diz respeito As coisas Que Deus Tem que fazer Nós temos Que esperar Mas Nas coisas Que nós Temos que Fazer Nós temos Que Apressar Simãos Entenderam? Por exemplo Precisa ter mais Uma guerra Em tal lugar Você pode esperar Você não pode Levantar Você não levanta Essa guerra Mas Você pode Apressar No que Depender De você Os irmãos Entenderam? Então Nós temos Ainda Outras coisas Que nós temos Que fazer É Esperar E Apressar Agora Nessa questão De apressar Você tem Presta Ou não tem Presta? Você tem Presta Ou não tem Presta? Eu vou Falar uma coisa Aí Que no final Você vai ficar Louco Depressa Apocalipse 14 Apocalipse 14 Fala De Das primícias Daqueles que foram Arrebatados 14 Versículos 1 A 5 Eu vou ler Para os irmãos Olhei E eis o cordeiro Em pé Sobre o monte Sião E com ele Centro e Quarenta e Quatro mil Tendo na fronte Escrito O seu nome E o nome De seu pai Ouvi uma voz Do céu Como voz De muitas águas Como voz De grande Trovão Também a voz Que ouvi Era como De arpistas Quando Tangem A sua Arpa Entoava Um novo Cântico Diante Do trono Diante Dos quatro Seres Viventes E dos Anciãos E ninguém Pôde aprender O cântico Senão Os 144 mil Que foram Comprados Da terra São estes Os que não Se macularam Com mulheres Porque são Castos São eles Os seguidores Do cordeiro Seguidores do cordeiro Para onde quer Que vá São os que foram Redimidos Entre os homens Primícias Para Deus E para o cordeiro E não se achou Mentira Na sua boca Não tem Mácula Aqui fala De Primícias Aqueles Vencedores Vivos Que foram Arrebatados E aqui Há um número 144 mil Eu quero comentar Sobre esse número 144 mil No meio cristão Há duas linhas De interpretação Quanto a esse número Uma linha Diz que esse número É literal São 144 mil Mesmo O outro Que é um número Simbólico Por quê? Porque 144 Vem de 12 Vezes 12 Significa Uma totalidade É um número Completo Agora Como você interpreta Irmãos A maneira De interpretar Não vem ao caso Por quê? Se você falar 144 mil É um número Completo Você sabe Qual é o número Completo? Pode ser Um milhão Pode ser 20 mil Porque esse número Completo Só Deus sabe Ou pode ser Literal São 144 mil Bom irmãos Eu sempre digo O seguinte Ó Eu não quero Nem saber Se é Simbólico Completo Total Eu só quero Fazer Parte Agora Digamos Que seja Literal 144 mil E se for Literal? 144 mil E se for Literal? E se for Quantos cristãos Há no mundo? Quantos Quantos Tem um coração De busca Mais intenso Que o nós Que você Do que eu Ou você acha que Você está na nata Eu estou por cima Ninguém busca o senhor Mais do que eu Eu vou só dizer uma coisa Na China Tem 70 milhões De crentes Genuínos E esse pessoal Busca Viu? Vou dizer uma coisa Todos os dias 5 horas da manhã A China Cristã Acorda Para interceder São milhões Que intercedem De manhã Esses aí Estão Buscando o senhor Eles estão Correndo mais rápido Do que você Os primeiros 144 Que chegar O senhor Fecha o pacote E aí E aí E aí Deixa Para amanhã Ih Tem tempo Sabe a maioria Tem tempo Ih Serviu o senhor Ah não Deixa para depois Outra coisa Que a gente Está vendo Os grupos Cristãos Que nós Estamos Contatando O pessoal Está sedento Meu Está pegando Onde é que tem Que me dá E já sai Correndo E a gente Assim Oh Quem quer Material Eu tenho Material bom Para o reino Enquanto Estou assim Passeando Eles estão Pegando E saindo E disparada Ó Não vai ser Porque eu falei Isso aí Que você diz Agora eu não vou Distribuir mais material Eu não quero Concorrente Se você tiver Esse coração Você já ficou O pessoal Não está correndo Estão sedentos Mais sedentos Do que nós Ou não Entra no reino Tu E toda A tua casa E a gente Se lembra Eu não estou correndo Sozinho A minha casa Tem que entrar Junto Minha casa Tem que estar Entre os 144 mil E aí Está batendo Desespero Já Você já Estou com vontade De sair correndo É 4,59 Irmãos Não é verdade Que Deus Está despertando Muitos de nós Para orar cedo Tem coisa Está começando Nos incomodar Irmãos É uma corrida E se for Um número Literal 144 mil Em que lugar Você colocaria Você se colocaria Oh Senhor Senhor Jesus Oh Senhor Senhor Jesus Oh Senhor Jesus Senhor está voltando Não está? Eu me lembro Foi a irmã Que compartilhou Hoje de manhã Sobre o lugar No hotel A irmã disse assim Se eu levantar Da cadeira Outro vai tomar Meu lugar E é isso aí mesmo Deixa eu dar uma paradinha Deixa eu parar A dinha na corrida Gostei daquela paisagem lá Deixa eu dar uma olhadinha Dá tempo? A coisa é séria O Senhor Tem nos dado Instrumentos Para a gente correr? Tem Eu quero que os irmãos Prestem atenção Numa coisa Instrumentos Que Deus nos deu Bocafé Tenda e tudo São Ferramentas A ferramenta Depende De quem maneja Não é verdade? Ela será útil Depende De quem maneja Porque a ferramenta Em si Não tem nada Tudo depende De quem maneja Deixa um bisturi Na minha mão Você vai ver O estrago Que eu vou causar Coloca o bisturi Na mão De um médico Veja a salvação Que vai causar Não é verdade? Eu mato Ele salva A coisa não está Na ferramenta Está em quem Maneja A ferramenta Significa Está nas nossas mãos Nas suas mãos Nas minhas mãos O Senhor Ele ordenou Deu autoridade Aos servos Ele deu A cada um A sua obrigação E ao porteiro Ordena Que vigie E no mundo inteiro Os filhos de Deus Estão fazendo isso Quantos Vocês acham Que já está No finalzinho Da obrigação Dele Da lição De casa Está na última Linha já E você Na sua obrigação Na sua linha Na sua lição De casa Você já começou Exatamente Você já começou Ou você está olhando Assim É Tem lição De casa Né Hum É Como é que está Nós vamos continuar amanhã Nós vamos continuar amanhã Porque hoje de noite Você não vai conseguir dormir Você vai pensar nesse assunto É Mas não fique na mente Vá para o Espírito Vá para o Espírito Deus vai falar algumas coisas E nós vamos continuar amanhã Na arrancada final Está bem? Levem oração Diante do Senhor Essa noite Esse assunto Senhor Tem que ter lugar Para mim E para minha casa Tem que ter Eu não estou vivendo Isso aí Só para viver Tem que ter Não tem que ter? Vai ter tempo Para fazer lição de casa? Vai ou não vai? Vai? Você tem certeza? Você vai arranjar tempo? Lobado seja o Senhor Bem Continuamos então Amanhã Nós vamos ter comunhão então Em pequenos grupos Está bem? Jesus é o Senhor Amém 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 Obrigado.